...exercícios lá da última aula com relação a equações polinomiais de segundo grau, estão lembrados? Deixa eu primeiro abrir aqui o meu pincelzinho, que estava travando demais hoje. A gente precisa corrigir aqueles exercícios, né? Vou pedir para vocês fazerem, para quem não tinha feito, para terminar. Dá para ver a telinha aí, Turma? Sim. Deixa eu ampliar aqui. E jogar a Ana nos exercícios que nós tínhamos. Aqui tem a hora do estudo, e eram esses exercícios anteriores aqui. Na página 27, né? E aqui na página 28. Então, está lá. O primeiro exercício, então, ele fala aqui, né? Lembrando que todo número elevado ao quadrado resulta em um número não negativo. Então, determina as soluções das equações a seguir, quando houver. Então, vamos lá, né? O primeiro exercício, no item A, nós temos raiz quadrada de 9. Então, quer dizer que, né? Raiz quadrada de x ao quadrado é igual a 9. Então, o nosso x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 9. E a raiz quadrada de 9 é 3. Portanto, as soluções serão x igual a mais 3. É uma das soluções. E a outra solução, menos 3. Duas soluções para essa equação, né? Agora, eu tenho x ao quadrado é igual a 400. Portanto, x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 400. Olha lá, a raiz quadrada de 400. E a raiz quadrada de 400 é 20, né? Então, nós vamos ter duas soluções também. Mais 20 e menos 20. Tudo bem, pessoal? Sim. Então, tranquilo. Duas soluções para essa equação de segundo grau. Nós temos, no item C, 2x ao quadrado é igual a 128. Então, eu vou passar o 2 para o segundo membro, dividindo, né? 128 e vou dividir por 2. 128, dividido por 2, 64. Então, x vai ser igual a mais ou menos a raiz de 64. Mais ou menos. Opa! Deixa eu arrumar aqui. Escrevi errado. Pronto. Meu pincelzinho está terrível. Hoje eu vou ter que reinstalar esse programinha. Então, x vai ser igual a mais ou menos a raiz de 64. E sabemos que a raiz de 64, a raiz quadrada, é igual a 8, né? Então, duas soluções também. Mais 8 e menos 8. Duas soluções para essa equação de segundo grau. Agora, temos aqui, 324 menos 4x ao quadrado é igual a 0. Vamos rearranjar isso aqui. Passar o 324 para o segundo membro, mudando o sinal. Vai ficar menos 4x ao quadrado. E vai ser igual... O 324 passa mudando o sinal para menos 324. Agora, o que nós fazemos, né? Passamos o 4, o menos 4, na verdade, para o segundo membro, dividindo. Então, eu vou ter x ao quadrado. Vai ser igual a menos 324 dividido por menos 4. E 324 dividido por 4, né? Vai dar 81. A regra do sinal, né? Menos com menos a divisão vai ser igual a mais. Nosso x vai ser igual... x ao quadrado, né? A 81. E veja que eu posso tirar agora a raiz quadrada. Então, x vai ser igual a... Ou quadrado, não, né? Só x aqui. Deixa eu apagar esse quadrado aqui, que eu vou tirar a raiz do outro lado. Agora sim. x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 81. E a raiz quadrada de 81, nós sabemos que é igual a 9, né? Então, também temos duas soluções aqui. Aqui temos mais 9. E a outra solução, que também é válida, menos 9. Ok, galera? Sim. Tranquilo? Aqui no item E, vejam, x ao quadrado é igual a menos 16. Se eu tirar a raiz quadrada de menos 16, isso aqui não existe no conjunto dos números que nós estamos trabalhando. Não tem raiz quadrada de número negativo. Então, é possível resolver essa equação, então. Já aqui no item F, eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar o menos 25 para o segundo membro. E ele vai mudar de sinal para mais 25. Então, vai ficar 4T ao quadrado vai ser igual a 25. Para isolar o T ao quadrado, eu vou passar o 4 dividindo no segundo membro. Então, T ao quadrado vai ser igual a 25 dividido por 4. E aí eu posso tirar a raiz quadrada aqui para T, né? Então, a raiz quadrada vai ficar T é igual a solução... Ih, meu, está dando uns provão aqui, vocês estão ouvindo, hein? Mais ou menos, raiz quadrada de 25 quartos. E a raiz quadrada em uma fração, basta você tirar a raiz em cima e a raiz embaixo. Então, o nosso T vai ser igual a duas soluções, né? O valor positivo, mais o valor negativo, menos. Raiz quadrada de 25 é 5. Raiz quadrada de 4 é 2. Então, as duas soluções aqui são mais 5 meios e menos 5 meios. Tranquilo aqui, pessoal? Sim. Lá no item G, eu posso apagar esses rabiscos aqui ou tem alguém anotando? Por mim, pode. Pode apagar aqui, Giovanna, Daniel? Pode. Muito bem. Vamos lá para o item G. Eu vou fazer o seguinte no item G. Vou passar o 64 para o segundo membro, mudando o sinal, né? Então, vai ficar 13S ao quadrado. E aqui eu tenho os 90 no segundo membro, que já estava lá. 90 menos 64. Beleza. Então, 13S ao quadrado vai ser igual a, eita, que está difícil aqui, 90 menos 64, 26. Aí, o que eu faço? Passo 13 para o segundo membro, dividindo, né? Para isolar o S ao quadrado. Então, o S ao quadrado, eita, está difícil aqui essa minha paletinha hoje. Parece que nada ajuda, mas vamos lá. Meu S ao quadrado vai ser igual a 26 dividido por 13. Então, o S ao quadrado vai ser igual a 26 dividido por 13, 2. Então, S vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de 2. E essa é a resposta, né? Eu vou tirar a raiz quadrada de 2, eu vou deixar a resposta somente como mais raiz de 2 ou menos raiz de 2. Moleza, pessoal? Sim. Posso apagar esse rascunho ou está alguém anotando? Sim. Posso apagar? Sim. Muito bem. Vamos aqui para o item H. A equação diz que 2 ao quadrado mais 81 é igual a 36. Então, eu vou passar 81 para o outro membro, vai ficar que 2A ao quadrado vai ser igual a 36 menos 81. Então, 2A ao quadrado vai ser igual a 36 menos 81. Vamos chegar aqui em menos 45. E agora eu passo 2, que está multiplicando o A ao quadrado para o segundo membro, dividindo. Então, A ao quadrado vai ser igual a menos 45 dividido por 2. E vejam, pessoal, nós temos um problema agora, né? Porque quando eu tirar o A ao quadrado daqui e a raiz quadrada do outro lado, esse é um número negativo. E não existe raiz quadrada de número negativo. Não existe. Então, não existe solução para essa equação de segundo grau. Porque eu cheguei em uma raiz quadrada de um número negativo. Então, não rola. Tudo bem, galera? Sim. Posso ir adiante aqui? No segundo exercício, ele pede para determinar a massa M em quilogramas que uma viga suporta. Onde foi utilizada uma fórmula que é a massa que essa viga suporta é igual a 50 vezes L, que é o comprimento da viga, vezes H ao quadrado, que é a altura da viga, dividido por C, que é o comprimento da viga. Então, nós temos aqui uma fórmula que fornece o quanto de massa que essa viga suporta. E essa fórmula tem uma das suas variáveis à altura, H ao quadrado. Então, significa que nós temos uma equação aí que é de segundo grau. Ele quer saber para que você, quer que você determine a altura aproximada de uma viga, quer que determine H, que tem 20 centímetros de altura. Então, foi dada aqui a altura, a largura, né? Desculpa. Essa largura dela, L, é de 20 centímetros. E 350 centímetros de comprimento. Esse aqui é o nosso C. Então, nós vamos determinar H. A fórmula é M, que é igual a 50LH ao quadrado sobre C. A massa é 700. Vai ser igual a 50 vezes 20, que é o comprimento. H ao quadrado fica de incógnita, que é a nossa altura. E o comprimento da viga, 350 centímetros. Então, eu tenho 700. Vai ser igual a 50 vezes 20, que é mil. Dividido por 350. E aqui fica a nossa incógnita, H ao quadrado. Então, o que eu faço para isolar H ao quadrado? Eu posso fazer a multiplicação dos extremos aqui, né? 700 vezes 350, dividido por mil, vai ser igual a H ao quadrado. 700 vezes 350, dividido por mil, dá 7 vezes 35. Ou seja, 7 vezes 35, 245. Para descobrir a altura, que está H ao quadrado, eu tiro a raiz quadrada de 245. E como é uma equação de segundo grau para a altura, tem duas soluções para a equação, né? Mais ou menos 15,65, que é a raiz quadrada de 245. Vejam que nós vamos considerar somente o resultado positivo, porque é o resultado que tem significado físico, né? O valor positivo, não existe altura negativa. Então, essa altura vai ser de 15,65 centímetros. Tudo bem, moçada? Sim. Dúvida aqui? Não. Espera um pouquinho. Ok. 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 Beleza, vamos aqui no terceiro exercício. Elabore e resolva um problema que possa ser representado por uma equação polinomial do segundo grau. Do tipo AX ao quadrado é igual a C. Em seguida, compartilhe seu problema com um colega para que ele o resolva e comparem as soluções. Se necessário, usem uma calculadora para conferir os cálculos. Então, aqui é uma resposta pessoal, né? Você pode elaborar algum tipo de problema que envolva uma equação polinomial de segundo grau e aí você pode fazer uma aplicação desse problema. Então, uma equação polinomial poderia ser dada aqui para a questão da área, né? Quando nós sabemos que a área de uma certa figura vai ser, então, dada pelo comprimento, né? Vezes o lado, vamos dizer assim. Vezes a largura. Digamos que fosse isso. E você, então, se você tiver um quadrado, por exemplo, Esse quadrado, você vai ter, então, vamos chamar o lado dele de X e o outro lado de X. Então, a área para esse quadrado vai ser dada por X vezes X. X ao quadrado. Então, você tem uma situação de uma equação polinomial, né? Você tem aqui o seu X, né? A sua incógnita elevada ao quadrado sendo igual a um número qualquer. Digamos que você queira estabelecer uma área com relação aqui a um retângulo. E aí, o seu retângulo, ele está relacionado aqui com um lado que vai valer X na sua altura e L na sua largura, vamos dizer assim. A área desse retângulo vai ser dada por X vezes L. E o seu perímetro, né? Vai ser dado, então, perímetro por 2L mais 2X. Então, você poderia elaborar aqui. No caso, você sai aqui com uma equação de primeiro grau e aqui uma equação de segundo grau. No caso da área do seu quadrado, você tem, então, a equação de segundo grau, porque você vai ter o seu X elevado ao quadrado. Então, para o valor da sua incógnita, que vai variar aqui, para X, vai ser elevado ao quadrado e vai te fornecer o valor da área. Se fosse para um retângulo, você teria valores de L, né? Que poderiam também, se aproximando, sendo igual ao valor de X, sendo um quadrado, se transformaria também numa equação de segundo grau. Mas aí vocês escolhem, né? Podem escolher qualquer tipo de situação onde apareça aí, né? Uma equação de segundo grau para vocês poderem resolver. Tranquilo até aqui, galera? Sim. Aí na página 28, tem o Organize as Ideias. Então, fala aqui das equações de primeiro e de segundo grau. No item A, a raiz ou solução da equação 2X menos 16 é igual a zero. Vai ser o quê? X é igual a 8. Se você resolver entre as duas que tem aqui, 2X menos 16 é igual a zero. E 2X mais 16 é igual a zero. A solução que vai ser igual a 8, positiva, é justamente da primeira. 2X menos 16 é igual a zero. Por quê? Vou passar o menos 16 para o segundo membro. Vai ficar mais 16. Depois vou dividir por 2. 16 dividido por 2 vai dar 8. Então, X é uma solução ou raiz dessa equação de primeiro grau. No item B, 8,444 é um número decimal com infinitas casas decimais. Ele apresenta dízima periódica. No item C, 10 nonos é chamado de fração geratriz. E essa fração geratriz representa o número 1,111, que também é uma dízima periódica. No item D, podemos associar uma equação do primeiro grau com duas incógnitas a uma reta, no plano cartesiano. Então, você tem a representação dela no plano cartesiano como uma reta. Equação do primeiro grau com duas variáveis. E, na verdade, duas incógnitas. No item E, quando um sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas apresenta a solução, ela pode ser representada no plano cartesiano pela intersecção das retas associadas às equações desse sistema. Então, a primeira equação é representada por uma reta, a segunda equação é representada por outra reta, onde elas cruzarem na intersecção, eu vou ter o par ordenado de pontos, x e y, que corresponde à solução do sistema. No item F, além de interpretar um sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas, em caso do plano cartesiano, aprendemos dois métodos de resolução. primeiro método é o método da adição e também nós temos o método da substituição. No método da adição, você usa as operações para eliminar uma incógnita e no da substituição, você isola uma incógnita em uma das equações e substitui a expressão na outra. No item G, existem sistemas que são possíveis e outros que são impossíveis. impossíveis. O sistema impossível não apresenta solução. O sistema possível e determinado apresenta solução única, um único valor de x e y. E o sistema possível e indeterminado vai apresentar infinitas soluções. Cada tipo de sistema então é representado por esses gráficos. Eu tenho aqui o sistema possível e determinado no primeiro. Vejam que eu tenho duas retas que representam as duas equações. Elas fazem a intersecção em um ponto, que é a solução. Eu tenho o sistema possível e indeterminado. As duas retas se sobrepõem. Então, eu não tenho como encontrar um único ponto onde elas se cruzam. E o sistema impossível, as duas retas são paralelas das duas equações. não se encontram. Então, não tenho como achar uma solução para elas. É impossível de ser resolvido. No item H, a raiz quadrada em um número é única. Assim, a raiz quadrada de 144 é igual a 12. Mas vejam que os valores que satisfazem a equação x ao quadrado menos 144, agora eu tenho uma equação de segundo grau igual a zero, serão 12 e o seu valor negativo, menos 12. Ambos, ambas essas soluções, valor positivo e negativo, satisfazem a equação de segundo grau. Tranquilo aqui, turma? Sim. Aí temos aqui a hora do estudo para vocês se divertirem mais tarde, aí, de lição de casa, né? Você pode colocar ali em cima de novo, só para mim copiar o último. Posso? Aqui? Ou mais para cima? Isso aí. Pronto. Beleza. Vamos lá adiante, entrar aí num novo assunto, não é tão novo assim para vocês, é só uma retomata mesmo, para falar a respeito de proporcionalidade. Então, está aí, capítulo 10, proporcionalidade. Então, mostra para nós aqui, né? O texto aí de entrada, as bicicletas, né? Então, aí, ele fala aqui num texto, tem umas bicicletas aqui que estão, né? Estacionadas aqui. Eu tenho aqui uma ciclofaixa, né? Mostrando aqui o que seria uma ciclofaixa que tem ciclistas, né? Passando por aqui. Há aplicativos que você usa, para poder utilizar as bicicletas e tem alguns benefícios a respeito desse meio de transporte, né? Ele faz algumas perguntas aqui, né? Primeira pergunta, quais as vantagens de se optar pelo uso da bicicleta como meio de transporte? Ah, a vantagem é que você faz atividade física, você economiza, né? dinheiro de passagem, economiza combustível, você diminui poluição, diminui congestionamento, então, são várias, né? São vários benefícios que você tem quando opta pelo uso da bicicleta. Segunda pergunta, ele faz aqui, considere que uma pessoa de 75 quilos queima em média 80 kilocalorias, se pedalarem um ritmo normal durante 10 minutos. Mantendo o mesmo ritmo, quantas calorias essa pessoa gastará se pedalar por uma hora? O tempo de atividade e a queima de calorias são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais? Então, vejamos, pessoal. A mesma pessoa tem o mesmo peso. Ela queima 80 kilocalorias se pedalar durante 10 minutos. Se ela pedalar durante uma hora, uma hora terão 60 minutos. Ela vai pedalar durante um tempo 6 vezes maior. Se esse tempo é 6 vezes maior, significa que ela vai gastar 80 vezes 6. Ou seja, 6 vezes mais calorias. Por que isso acontece? Porque as grandezas, queima de calorias e tempo de atividade são diretamente proporcionais. Quando aumenta o tempo de atividade, você vai aumentar proporcionalmente na mesma proporção a quantidade de quilocalorias que vão ser consumidas. Grandezas diretamente proporcionais. se um aumenta, a outra também aumenta. Terceiro, e as grandezas velocidade média e tempo de atividade? São diretamente ou inversamente proporcionais? A grandeza velocidade média comparada com o tempo de atividade, o que vai acontecer? se ele fizer estiver pedalando, ele vai estar percorrendo uma certa distância. Essa distância que ele percorre, se eu dividi-la pelo tempo com que ele percorreu essa distância, isso me fornece a velocidade média. O texto não falou nada a respeito da distância que ele percorreu. Então, eu não sei, não tenho como calcular a velocidade média dele, porque eu não sei a distância percorrida. Agora, o tempo de atividade que ele utilizou, ele está aumentando na medida que ele passa de 10 minutos para 1 hora. Então, o que acontece? Essas grandezas não estão se relacionando a velocidade média com o tempo de atividade, porque para saber a velocidade média, eu preciso saber a distância percorrida. E se ele percorre uma certa distância num certo tempo, essa velocidade média pode se manter constante ao longo da atividade. Então, essas grandezas não estão se relacionando nem de maneira direta ou de maneira inversa a princípio. Mas se eu soubesse a distância que ele percorreu em 10 minutos e se eu soubesse quanto que ele percorreu em 60, aí sim eu conseguiria estabelecer alguma relação. Até aqui tudo bem, pessoal? Tranquilo até aqui? Sim. Então, estão aí os nossos objetivos, no final desse capítulo. Vamos fazer o quê? Então, resolver problemas que envolvem variação de duas grandezas, que são diretamente, inversamente ou não proporcionais. E expressar a relação existente por meio de uma equação e representar essa relação em um plano cartesiano. Vamos ver, então, as grandezas diretamente proporcionais. Quem são essas grandezas diretamente proporcionais? Aqui é colocar, então, um exemplo onde se considera que uma pessoa de 75 quilos queima em média 80 quilocalorias se pedalarem em um ritmo normal durante 10 minutos. Foi o problema que foi apresentado lá em cima. Se ela mantém o mesmo ritmo de atividade, então, imagina-se que ela mantém uma mesma velocidade, complete a tabela abaixo com as informações que estejam faltando. Então, num tempo de atividade de 10 minutos, ele queimou 80. No mesmo ritmo, 20 minutos, ele vai queimar. Se dobrou o tempo, tem que dobrar a quantidade de quilocalorias queimadas, 160. Se aqui triplicou o tempo, foi para 30 minutos, a quantidade de quilocalorias vai triplicar. 240. Quadruplicou o tempo, foi para 40, ele vai ter queimado, então, 320. Se fizer, então, 5 vezes mais o tempo, de 10 passou para 50, a quantidade de calorias é 5 vezes maior, 400. E se ele pedalou durante 60 minutos, 6 vezes mais, a quantidade de quilocalorias consumidas vai ser 6 vezes maior, 480. Reparem, então, que existe uma relação entre o tempo e a quantidade de calorias que é diretamente proporcional. Eu tenho aí uma relação de grandezas, né, que se uma está aumentando, a outra aumenta numa mesma proporção. Então, a resposta aqui é o que ocorre com o número de quilocalorias quando dobramos o tempo de atividade. Ele é dobrado também, o número de calorias, né, de quilocalorias, também dobra. A segunda pergunta é, e o que ocorre com o número de quilocalorias quando triplicamos o tempo de atividade? Vai triplicar. E se dividíssemos pela metade o tempo, a quantidade de quilocalorias também vai ser reduzida pela metade. Até aqui tudo bem, pessoal? Sim. Então, está aqui. Se você quisesse construir um gráfico, onde você utilizasse a quantidade de quilocalorias aqui no eixo vertical e o tempo de atividade em minutos aqui no eixo horizontal, você, então, conseguiria construir essa reta que aparece em verdinho aqui. Então, a partir desse tempo zero, a quantidade de tempo que você vai pedalando e aqui você terá a quantidade de quilocalorias à medida que você pedala, você vai tendo o quanto que você vai queimando de quilocalorias. Então, você percebe aqui pelo gráfico que se em 10 minutos são queimadas 80 quilocalorias, então, você pega aqui no tempo de 10 e veja que a sua reta fornece 80 quilocalorias. Você sabe que no tempo zero você não está queimando nada, então, está bem na origem aqui, você tem dois pontos que você pode ligar e formar essa reta verdinha. então, em 10 minutos você queima 80 quilocalorias. Se você pedalasse um minuto, quantas calorias você teria queimado então? X. Reparem, então, que eu tenho uma proporcionalidade. Se eu fizer uma razão dividir 10 por 1, ela vai ser a mesma que se eu dividir 80 por X. Então, vejam, 10 dividido por 1 vai ser igual a 80 dividido por X. Por quê? Porque eu tenho uma proporcionalidade, né? Se em 10 minutos eu queimo 80, em 1 minuto eu vou queimar X. É uma regra de 3. Podemos, nessa regra de 3, fazer o uso daquela técnica da multiplicação dos extremos em cruz, né? Para resolver isso aqui eu faço 10 vezes X isso dá 10X vai ser igual a 80 vezes 1. Então, vezes X é igual a 80 vezes 1. Esse vai aparecer aqui na solução. Opa, deixa eu subir aqui. Vejam aqui, então, 10 vezes X é igual a 80 vezes 1 que dá 80. E aí eu passo 10 para o segundo membro dividindo para isolar o X, 80 dividido por 10, X vai ser igual a 8. Então, em 1 minuto você vai gastar 8 kilocalorias. Tudo bem até aqui, pessoal? Sim. Então, vejam, se você quiser completar a tabela de uma outra maneira, agora, então, veja o tempo de atividade em minutos, em 1 minuto vai gastar 8. Se dobrou em 2 minutos, vai passar para 16. Em 3 minutos, vão ser 24 kilocalorias. E, proporcionalmente, vai aumentando. Conforme vai dobrando o tempo em minutos, até 10 minutos, a quantidade de kilocalorias também vai dobrando. Se você, então, chamar de C o número de kilocalorias e T o tempo de atividade em minutos, você pode escrever uma equação que vai representar essas grandezas, a relação entre elas. A sua equação será o quê? Então, C é igual a 8 vezes T, onde C é a quantidade em kilocalorias e T é o tempo em minutos. Isso para qualquer tempo que você utilize nos seus minutos. E você, então, tem grandezas que estão se relacionando de maneira diretamente proporcional. Você pode, então, chegar numa expressão geral que é determinada por Y é igual a K vezes X, onde Y representa uma grandeza e X representa outra grandeza. Você também pode dizer que Y, a grandeza Y, dividida pela grandeza X, vai sempre ser igual a uma constante K, um valor K. É uma razão isso, por causa da relação de haver uma condição de serem diretamente proporcionais. se você, então, observar quem será essa constante K, nós percebemos que vale 8. Então, C é igual a 8 vezes T, 8 é a constante K, C seria a grandeza Y, T seria a grandeza tempo. E reparem que se nós pegarmos a tabela e dividirmos o valor de C pelo tempo, para todas as situações, eu vou ter o valor da constante K aparecendo aqui, 8, 8 para 1, 16 para 2, 40 para 5, 48 calorias para 6 minutos, 80 calorias para 10 minutos, 160 quilocalorias para 20 minutos, e assim por diante. Sempre essa razão vai ser igual a 8, porque as grandezas são diretamente proporcionais. Está aqui tudo bem, pessoal? Sim. aqui no outro quadrinho, eu tenho aqui uma papelaria e o preço de cada impressão é o mesmo. Ou seja, 40 impressões custam R$10,00. Sempre isso, né? Tem que completar a tabela, com o valor a ser pago para cada número de impressões indicado. Então, ele falou que 40 impressões custarão R$10,00. se eu pegar aqui, então, dividir 40 por 10, nessa razão, eu chego num valor que é igual a 4. Essa razão tem que se manter em todas as situações, né? Então, é sempre de 40 para 10. 40 está para 10. Assim como eu vou fazer aqui, 1 está para 0,25. Se eu dividir 1 por 0,25 dá 4. 5 está para 1,25. porque se eu dividir 5 por 1,25 vai dar 4. 10 está para 2,50 porque se eu dividir 10 por 2,50 dá 4. E se for 0, claro, não vai ter o valor a ser pago. Se eu tiver 20 impressões, então, dividindo por 4 eu vou ter 5 o valor pago. 25 impressões, eu vou ter 6,25 a pagar porque a nossa razão tem que ser uma constante igual a 4. No item B, o que acontecerá com o valor a ser pago se o número de impressões for reduzido a metade? Bom, então, você vai pagar a metade. Vejam que se você imprimir 40 e pagava 10, se você imprimir 20, você paga 5, a metade. se o número de impressões for dobrado, o valor que você vai pagar vai dobrar também. Então, se você imprimir 80, você vai pagar 20, porque imprimindo 40, você paga 10. Se o número de impressões for dividido por 8, o valor que você vai pagar também será dividido por 8. É diretamente proporcional. Então, valor a ser pago e número de impressões são grandezas diretamente proporcionais. Então, sim, aqui, você pode escrever uma equação onde você relaciona a quantidade que você paga 10 pelo número de impressões. 40. Veja que 10 dividido por 40 dá 0,25. Eu usei essa razão 0,25. A anterior eu tinha falado 4, porque eu dividi o número de impressões pelo valor a ser pago. Isso dá 4, mas eu poderia fazer o inverso, dividir o valor pago pelo número de impressões. E aí, 10 dividido por 40 é 0,25, que é uma constante que vai se manter ao longo de todas as situações. Então, vejam, se você chamar o número de impressões de N e chamar de P o valor total a ser pago por elas, a equação que vai expressar uma relação entre N e P vai ser dada pelo que? P preço a pagar vai ser igual a 0,25 constante vezes N número de impressões que você fez. Portanto, está aí uma nova equação que expressa uma proporcionalidade entre as grandesas. Pode voltar para cima? Pronto? Pronto? A hora que eu puder avançar me dá um toque aqui. E claro, né, pessoal, se vocês pegarem essas informações da tabela, número de impressões pelo valor a ser pago, então, o número de impressões P é N e o valor a ser pago P e você construir um gráfico no plano cartesiano, ele vai gerar para você uma reta. Vejam aqui que a cada ponto daquela tabela que nós construímos, tenho aqui a origem zero e ponto a ponto eu tenho aqui o comportamento de uma reta. E se você quiser saber qual o valor a ser pago por 28 impressões e também por 36, basta substituir na sua equação, né, para 28 impressões o preço a ser pago é 0,25 vezes 28, portanto, 7 reais. E se você quiser saber quanto vai pagar por 36 impressões, substitui na fórmula, né, o valor a ser pago P vai ser igual a 0,25 vezes 36, portanto, 9 reais. Com essa equação você determina para qualquer quantidade de impressões qual vai ser o valor a ser pago, né. Tudo isso, então, é derivado do quê? Das grandezas serem diretamente proporcionais. Você também pode aplicar uma regra de 3 se quiser resolver problemas como esse sem precisar construir, né, gráficos ou criar equações. como as grandezas são diretamente proporcionais, pode aplicar uma regra de 3 para solucionar problemas como esses. Tudo bem, pessoal? Galera, eu vou dar uma paradinha por aqui porque eu ainda preciso avançar mais em algumas coisinhas para poder explicar para vocês. na próxima hora nós voltamos e retomamos esse assunto, beleza? Galera, um abração para vocês, se cuidem, fiquem com Deus e até o nosso próximo episódio. nessa aula comigo, quando você vai ir fazer fazendo se